Ah, 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 ah Dior Ei 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 E aí e salão Aca tua cara de anubago Apa mano iôh, eu vou ajar o meu Sabeu, ei, 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 ei Sabeu, ei, ei, ei Sabeu, ei, 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 ei Sabeu, ei, 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 ei Sabeu, ei, 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 ei Emang kanyi telan-telan aja Esa ikan kemautimu Boston jin kemaui putasah pujakkan jamu aja Boston jin kemaui putasah pujakkan jamu aja Boston jin kemaui putasah pujakkan jamu aja Selamat datang aset deskiwan sukabakti Suwe ora jamu Jamu nek si kodong are Atrisna Aset deskiwana sukabakti Engu bagen Hei, 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 hei Atrisna putrasah pujakan Enu mana Akali ngeputrasah pujakan Suwe ora jamu Bapak ketua karadi Bapak ketua karadi Sari mukti Bapak ketua karadi Bapak ketua karadi Bapak ketua karadi Numbaga Bapak ketua karadi Kepunan Tidak Kepunan Tidak Gapak ketua karadi Seharmu Jawa Tidak no bagun papasek jenggadi dipasek tertemlang ke pahlawanan apa segi bapak ketua pandigi bastamun utara rusaya amandor enur rambang kajaya apu tukur kura sabar dendakkanu kata ikan kawangina pamando iyo ano bagun pamando iyo korenego pasat pamelang jaya yang mau hajang bapak ketua karedi polepan bapak ketua karedi jelidang adosan bapak ketua karedi korenego pasat pamelang jaya yang mau hajang bapak ketua karedi korenego pasat pamelang jaya yang mau hajang bapak ketua karedi korenego pasat pamontanya korenego pasat pamand Growene korenego pasat pamantana bapak ketua karedi korenego pasat pamadna adosan Aduh, aca tua anjungi base, tata pelanjaya, tamo te inga, tamo te inga na nasib diri. Aduh, tamo te ga tuin, aca tua indo Marcelo, tamo do asa. Aduh, tamo te inga na nasib diri, tata pelanjaya, tamo te inga na nasib diri. Aduh, tamo te ga tuin, aca tua anjungi base, tata pelanjaya, tamo te inga na nasib diri. Apaiunada A torni Ketua satria bantam Dei-dei-dei Mana Bostonji no koboy Buda sapu jaga Demo hajat Bostonji na Atri sena Anubana Apkali Buda sapu jaga Apaiunada Apkali Buda sapu jaga 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 Oh Boa O Maiana, que não se esqueça de mim O Maiana, que não se esqueça de mim Eu não me lembro, não me lembro Eu não me lembro, não me lembro Eu não me lembro como sessão Eu não me lembro se aunque preocupe E aí E aí E aí E aí E aí E a minha voz É a minha voz A minha voz A minha voz Não me lembro A minha voz 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 Eu vou te dar Eu vou te dar Eu amo você Eu hijickista Eu vou te dar A minha voz Você EXAM Mais, mais e o meu tempo Você vai aqui Algum, mais e o meu tempo Você vai aqui Algum, apenas no meu tempo E-sigui-se, ainda é? Hoje, minha data é! Gostou para eu, minha turma Prisna datang menunggu Bukan sampai menantimu Sampai matimu Nungguhe está depadabu Sampai matimu Kusayang depadabu Sayang, sayang, sayang Dengan tolíganku, anjimu Yang punya dua lelaki Prisna datang menunggu Anjimu Anjimu Akan tolíganku 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 Ardib ai people Bangka muds mesin Akan tolíganku Dan trombíganku Bangka mudsah Akan tolíganku A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 E aí Masora do Paraná Masora do Paraná Masora do Paraná Por favor ou tanto Até espero que vida Até que poured Qu tooqui Qu seguro Música Música Que quer sucia-me Por que você não está tentando Menyesal, Papa Rama Sinanwa, nama tuínamu Abulkan-se a dirinya Nówi para não tutupu Dibandingkan a minha mãe Que eu não sabeu Quem é que eu não está tentando Por que você não está tentando Bagaimana eu não me lupakan Sementara da hatiku Me lembrançar, eu não tenho Desculpem, eu pergunto Eu pergunto, eu pergunto Eu pergunto, eu pergunto Eu pergunto, eu pergunto Desculpem, eu pergunto 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 Como eu me deixei do meu amor Como eu me deixei do meu amor Eu me deixei do meu amor Arifeng, Iba Cikarang Barat Akades Ligum, Iba Cikarang Barat Aido, Iba Cikarang Barat Apelokil Seriadi, Yang Lohajan Masipelokil Seriadi, Arahman Solopoto Ayah Al, Ayah Al pasukan lima nanti Peluhan dan air mataku Kau bergerak dan hatimu Masih aja di kata Jangan jenis cinta kau lihat Melihat pun kau tak mau Putuslah sudah aman anaku Untuk hidup bersamamu Untuk hidup bersamamu Masih lagi hati yang makin kajar Bagaiman yang terlupakan Putra jaga warna Ayo lagi kampak Masih aja di kampak Asiknya hidung, Iba Cikarang Barat Masih aja di kampak Masih aja di putra jaga warna yang habis acet Masih aja di kampak Masih aja di kampak Masih aja di kampak Jangan jenis cinta kau berikan Bagaimana ku melupakan Sebentar Sebentar hati yang hidup Masih aja di kampak Masih aja di kampak Masih aja di kampak Lá que você quer que eu A lua da air Mas eu Não me perdi A lua A lua A lua A lua A lua Não me perdi Com Ź Vendo Vendo AVO Vendo Vendo Conver Vendo Vendo Como é que eu me esqueça? Aibem, o tala-tipo, lindu Aibem, o tala-tipo, lindu Aibem, o tala-tipo, lindu Aibem, o tala-tipo, lindu Meluat kaca, aibem, tasanku Naiva gerakan hasilmu Jangankan kita kau berikan Melihatku kau malamu Putuslah sudah aman-aman aku Untuk hidup bersamamu Untuk hidup bersamamu Aisah, aisah kibat sekarang-barat Bagaimana aku merupakan Aisah menayang hidup bersamamu Asli hadis, yang ada saja, yang punya ketua Aisah menayang hidup bersamamu 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 Amém Não dá pra cair, mas não jual, não dá Mas não dá pra cair, mas não dá pra cair Cerita só de cima, não dá pra cair Acai acai, pantalho de batata Acai acai, não dá pra cair, não dá pra cair Não dá pra cair, mas não dá pra cair Cerita só da cair, porque estão que se inscreva Não há nada, não há nada Eu bebo com que ela, com que eu não sei a boba Fazido, portanto, com que eu não sei Teu aqui Teu aqui, teu aqui, teu aqui Amani, amor Cerita, cemãn, dolu, com padu, cadai, tanda E é um larga, que está aéreo Só nem um deslizante A ETADA É o PANHALA É o PANHALA É o PANHALA PANHALA SEMO A RADIDADORA ÁRMALA É o PANHALA É o PANHALA É o PANHALA Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar